Vulcão Kilauea começará a expelir larva, presságio por Juscelino Luz. Águas de Lindóia, 30 de abril de 2018. Outro presságio de Juscelino Luz, sobre possibilidade de uma erupção, também uma fissura será aberta no Havaí pela erupção do vulcão Kilauea e as autoridades, possivelmente, têm que pedir para as pessoas saírem quanto antes de suas casas próximo a esse vulcão. Uma fissura na crosta terrestre surgirá no dia 06 de maio de 2018, no domingo à noite, será perto da área residencial de Leilano Estates, onde a evacuação total terá que ser ordenada. E lava, gases tóxicos e terremotos quase constantes agitarão a Ilha Grande. Serão mais de 145 em torno de 24 horas. Muitos estarão lutando contra os gases e fluxos de lava da erupção do vulcão Kilauea, no Havaí. Kilauea destruirá em torno de 28 casas e forçará a evacuação de 1.800 pessoas quando entrar em erupção em 02 de maio de 2018, expelindo lava e gases tóxicos vulcânicas em uma pequena área da Grande Ilha do Avir. Uma nova fissura será aberta no Leilano Estates, cerca de 20 quilômetros do vulcão, que desencadeará, para os moradores, cujo vão deixar suas casas para evitar o dióxido de enxofre, o que em grandes níveis, pode ser fatal. E continuará as erupções de lava e gás, com tremores de magnitude 6,0 no dia 04 de maio de 2018, será o maior na área desde 1975, de acordo com os presságios de Juscelino Luz, que haveremos de ter em torno de 145 tremores. E poderá aumentar o problema, esse presságio foi divulgado nas previsões de Juscelino Luz. Mário Ronco Filho, jornalista. Assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos, parentes e conhecidos nossos vídeos. Assine também nosso canal gratuitamente, fazendo parte desse mundo dos sonhos, podendo você ajudar todos.